E aí galera do canal Pérez Criador, estamos aqui mais uma vez, malas prontas, em rumo a Sergipe, Aracaju, especificamente Estância, para buscar tudo do bom e do melhor sobre pássaros para você, do canal Pérez Criador Responde, e eu quero responder várias dúvidas para vocês, até mais! Pérez Criador 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 Bairro Alagoas, Bairro Alagoas, você pode falar o endereço aqui. É, Rua B do Bairro C9, é por Rua Turicineira Lima. Casa de Ração São Geraldo. Pronto, venha na Casa de Ração São Geraldo, para que você também consiga comprar alimentação bacana para o seu pássaro. Aqui ele tem as farinhadas, tem a alimentação bacana, tem tudo de ninho, acessórios, gaiolas, para que você possa também fazer o mesmo, criar seu passarinho, poder passear com ele tranquilamente, você poder oferecer uma alimentação saudável para o seu pássaro, um medicamento e outros acessórios que vai ter na loja do nosso amigo Alemão. Alemão, eu agradeço aqui pela força que você deu ao meu canal, Bairro Criador, e que você tenha bastante sucesso na sua criação e que você seja conhecido não só aqui em instâncias, mas no Brasil e no mundo, porque graças a Deus o meu canal já está sendo acusado por alguns países fora, e pelo Brasil, principalmente o DF, que é Brasília, Goiás, Maranhão, Ceará e outros lugares aí. Então, eu agradeço a essa oportunidade que você teve de montar o seu curió, igual ele já falou que não podia mostrar alguns curiós, porque está na época da muda, que a temporada agora vai começar a partir de agosto, setembro, novembro, entendeu? Para que ele possa tirar vários filiós e uma hora a gente poder vir aqui e mostrar frutos dessa criação. E eu agradeço a todos, peço que vocês venham aqui, participem da comunidade do Curió, se inscrevam no canal e venham visitar a agropecuária aqui do meu amigo, a lojinha dele aqui, onde ele vende as rações, para que fortaleça, que um ajudando o outro, todo mundo se ajuda. E, como eu sempre falo, até mais! E aí Olha o proprietário lá, meu filho aqui é o proprietário do estabelecimento. É coisinha pouca, que a gente força aqui, alguma coisinha para diminuir.